Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Vim aqui hoje, fubá, pra testar as coisas da China com vocês Pra ajudar vocês a não gastar os dinheiros do tudo que vocês ganham Porque, olha, gastar é fácil, mas reganhar é difícil Então, fubá, vim aqui trazer as coisas da China Ai, tá acabando as coisas de testar também, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer Eu acho que vou ter que arrancar dinheiro do bóris, fubá Pra comprar as coisas da China pra vir testar pra vocês aqui Porque o que era de vir já tá acabando Bom, hoje eu vou testar, fubá, esse negócio aqui, que você põe na ponta da mangueira E vai passando a água por aqui E faz virar a bucha com a força da água Não sei se vai virar com a força da água daqui de casa Porque a água daqui de casa é um mijo Pense numa água fraca, fraca, fraca Parece macaco com hepatite Muito fraca demais Então eu não sei se vai funcionar, né, o certo é fazer na água forte Mas eu vou fazer cada um, vai com a água que tem, né, fubá Só não pode fazer com a água do esgoto Então eu vou testar essa aqui Daí sai água por aqui, fubá Você pode tá limpando um vidro, um carro, um chão Não sei, você limpa, acho que você limpa que você sente vontade de limpar Nem que seja a boca do seu marido Sabe aquele marido que fala muita besteira Então vamos testar, falando limpar a boca de marido Porque esse aqui não limpar Esse é a de limpar Esse aqui é uma bucha Ela tem a mesma textura da bucha de lavar roupa Só que a gente pega isso daqui e gruda na furadeira Pra ele sair virando assim, ó Se limpar um banheiro, fubá, diz que é tira e queda Fica o banheiro piscando, dá pra você jantar no chão do seu banheiro Pode tá servindo comida ali pra alguém que você não gosta Alguma visita envasejada, quer comer melhor, é a pessoa que vai pro restaurante, né meu amor E vamos testar também, fubá, já falando em limpeza Esse negócio aqui é um sachêzinho Parece um sachêzinho de heno Só que você joga no vaso, você joga no banheiro, no geral, assim Ah, de jogar um pouco da minha guela também Pra arrancar esse pigarro E daí é um sachêzinho que você joga no vaso, você tá esfregando Diz que ele é próprio pra limpeza de banheiro Tá escrito até aqui, ó Toilet Cleaner Gostaram de uma inglesa, querida? Prazer, amante de si Então, ele é próprio pra isso, fubá Ele é feito pra banheiro Cada sachê é uma limpeza Então você joga lá dentro do vaso Chacoaia a guela do vaso lá Dá descarga e diz que limpa aí instantâneo Vamos testar esse aqui também, fubá Diz que é fosfore... Fosforescente não, o que é? Fervecente, fubá É fervecente Vamos testar também Nossa, que mosquiteira que tá aqui em casa Gente, pelo amor de Deus Não sei o que tá acontecendo Se eu estiver fritando o bife uma hora dessa aí Fecha as tampas da panela Olha que mosquiteira que tá aqui Não é de hoje Antes de testar, fubá, essas coisas da China Se inscreva no canal Vou ficar louco de feliz se inscrever, viu Não vou perdoar quem não tiver inscrito Quem tiver assistido de clandestino esse vídeo Coi, que entrou na minha boca Se inscreva, fubá Coi, come um mosquito por causa de você Quem já tiver inscrito Aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos lá testar? Bom, primeiro eu trouxe a mangueira aqui, fubá Tem que ver como que faz pra plugar isso aqui na mangueira Não vê a instrução Vem mais um negócio aqui Deixa eu ver se é um adaptador, alguma coisa Vamos ver Comprei essa mangueira hoje aqui, ó Nossa, pelo amor de Deus, esses mosquitos Vou passar veneno aqui Comprei hoje essa mangueira aqui Porque aquela verdinha que eu testei da Wish Lembra, fubá, aquela... Vocês acreditam que já estragou? Já estragou Vamos ver Ai, tem que colocar aqui assim, ó Mas devia vir um negócio de prender ele na mangueira, lá, ó Só coisar aqui Mas eu tenho certeza que vai descoisar Ah, não, achei uma peça que adapta aqui Vamos ver Testar, né? Vamos ver Colocar a mangueira aqui A gente passa o perrengue já no começo do negócio Tem que dar certo, fubá A vida da gente tem hora que é só passar desaforo, né? Não pode Pergunto se funciona, ó lá Tem que achar outro adaptador aqui Aqui, achei o adaptador velho lá Por isso que é bom a gente não jogar as coisas tem hora, né? Ah, agora é pra funcionar, fubá Vamos ver Acho que agora não escapa Será? Ah, agora coisou Ah lá, fubá Vamos lá fora, quando vai ver Dá uma passada na janela Pra nós ver se funciona Primeiro tem que ver se vai virar aqui, né? Se não virar já chega o meu desgosto a cavalo Vamos ver lá se vira Quero grudar a mangueira aqui Pra nós testar o produto Ó a mangueira da China Que eu falei pra vocês, ó Aquele dia eu falei que funcionou Mas já estragou Funcionou aquele dia Mas já estragou Saiu a par da frente aqui Não come isso daqui, ó Aquele dia funcionou Mas não durou Eu até arrependi de falar pra vocês que funcionou Se eu soubesse a chinesa que vendeu isso aqui pra mim, ó Ia levar essa mangueira lá na China E jogar no colo dela Falar, tá aqui, ó Bom Já coisei aqui, fubá Então vocês me estimem Que eu comprei a mangueira Novinho fazer o vídeo hoje Deixa eu ligar aqui Pra nós ver Vê se o negócio vai virar A hora que a água chegar Ah lá, não é que vira mesmo? Não, mas vira Mas escapou ali o negócio Ai meu Deus Pera aí Vamos ver Agora não é pra escapar Vamos ver Tem que rodar, fubá Ah lá Gente do céu Ai moinhando do celular, Senhor Jesus Ah, eu vou ter que passar na janela E ver Vamos ver esse negócio aqui Agora pra dar uma lavada na janela Ó, gente Precisa jogar um sabão Com a coisa aqui, né Mas vamos ver como que funciona Olha lá Olha Batata E vira mesmo, ó Meu Deus Adorei isso daqui Olha lá, virando Não dá pra vocês verem virar Ai, gente Vocês não enxergam virando E agora? Infelizmente Vocês não conseguem enxergar ele virando Na hora que tá passando a água Por causa da resolução da câmera Não sei como que funciona Que não consegue mostrar as coisas virando Mas ele vira bem forte assim, ó Como que eu vou fazer pra vocês enxergar agora? Tentar mudar a resolução da câmera Ó, gente Eu precisei mudar a configuração da câmera aqui E colocar um pouco menos de água Pra poder virar numa rotação Que vocês consigam ver É um negócio de câmera Que eu não entendo De captação de imagem Mas agora vocês estão conseguindo ver, ó Que ele vira mesmo E vira bem rápido Vou passar a fubá aqui na sujeira do carro Pra nós ver, ó Se limpa também Olha lá Olha, louco de bom Limpa mesmo Vamos ver se você consegue ver virando aqui, ó A água virando Gente, super adorei esse negócio aqui Olha, limpa, vira Faz que vai pular pra cima Eu vou usar pra limpar a minha janela Limpar o carro Fica muito mais fácil, né? De repente dá até pra limpar banheiro, povo A gente não sabe O bom, ó Que vocês compram esse adaptadorzinho aqui, ó Esse daqui tem no mercado, fubá É só pedir um adaptador de plugar de mangueira, ó Você despluga aqui E depois pega e pluga aqui, ó O esguicho Tá vendo que simples? Fica muito mais fácil desse jeito Não sei quanto que dura Mas esse negócio meu aqui Já faz uns dois anos que eu tenho E tá durando ainda Mas esse aqui é uma benção, querida Dá pra escovar até o dente de cavalo Da sua vizinha Agora, fubá Nós vamos testar esse daqui, ó Que é de limpeza também Só que essa vai na furadeira Ele é uma bucha aqui Como eu falei pra vocês Igual bucha de lavar roupa A textura dele E aqui atrás É como se fosse o... A parte de trás de um parafuso Então o que eu vou fazer? Aqui em casa não tem furadeira Mas tem a parafusadeira, fubá Lembra que eu testei esses dias? Se você não viu Deu olhada no vídeo Que eu já testei isso aqui É batata Ela vira assim, ó Então o que nós faz? Pega e coloca aqui Plugou Vamos lá no banheiro e... Gente, pra limpar um chão Não sei se vai aguentar Mas a ideia é que limpe um chão Que faça pular pra cima Vamos lá no banheiro comigo, boba Pra nós dar uma olhadinha Bom, primeiro, fubá Pegar um detergentinho aqui Nossa, banheiro pequeno é uma tristeza Tem que fazer um contorcionismo Pra vocês poderem ver Colocar um pouco aqui de detergente Aqui no chão E aqui na parede também Só pra dar uma testada Pra ver o que eu acho Uma testada não Uma testada, hein? Só pra testar Tem que jogar um pouco de água também, né, fubá? Deixa eu pegar um negócio aqui Ai... Não queria usar a minha tapo air finíssima Aqui no banheiro Mas vai ter que ser Vou colocar aqui Pegar um pouco de água E vamos ver no aparelho Como que se ensaia o negócio Mas, gente! Não coisa no bituradente Ai, vamos limpar esse chão Vamos ver Passar pra empurrar O daqui é só cabelo, senhor Se puxar tudo aqui, ó Dá uma peruca dos acarias Vamos testar aqui no chão, fubá? Presta atenção comigo Nossa, o banheiro tá todo sujo Porque não tá pegando sabão Pera aí Vou pegar um pouco de água aqui, ó Olha lá! Nossa! Ai, adorei! Vamos ver aqui Nessa mancha Ai, vai sujou mais Mas esfrega, fubá! Olha! Gente, eu gostei disso daqui, viu? Olha, pra quem não pode fazer força É só colocá-la assim Isso porque eu tô com a parafusadeira Imagina se eu tivesse com a furadeira, querida O azulejo do meu banheiro Eu tinha ficado mais branco Que os dentes da xuxa É só carcar assim, fubá do céu E vira, daí a pessoa que não pode fazer força Mas precisa limpar É só ir acompanhando assim, ó Eu achei louco de bom Na internet você arruma vários tipos de buchinha Não é só desse formato não Tem vários lá E é só puxar, ó Que desencaixa, fubá! Ai, adorei! Isso aqui vai ser uma mãe pra mim na limpeza Oi, oi, as coisas dando certo, querida Como estamos? Isso aqui pra mim limpa tudo Eu sou do Limpa, seu nome no SPT Então continue correndo da dívida Agora, fubá, vamos testar esse sachêzinho lá, ó Que diz que é só jogar lá no vaso Dar uma chacoalhada Diz que limpo O meu vaso não tá sujo Mas vou dizer pra vocês o que eu sinto, né? Porque eu preciso também fazer o vídeo desse daqui Faz hora que tá lá já Vamos lá pro vaso Deixa eu ver se não tem comida pros peixes aqui primeiro Não, não tem, fubá Tá só aquele cabelo Deixa eu dar as cargas pra sair aquele cabelo que eu joguei Aí você pula a minha cara, assim Sai daqui com um caroço de milho no fundo do dente Bom, vou abrir aqui então, ó O negócio E vou jogar ali pra nós ver o que que acontece, né? Olha lá Vamos ver aqui Isso aqui é só jogar Eu pensei que ia ficar efervescente Xê Olha lá, mas não fez nada Gente Deixa eu pegar o negócio pra esfregar Vamos ver Mas não foi nem espuma Mas meu Deus Olha lá Ué Ai, fubá, não funcionou Gente, mas lá no site tava escrito que fazia uma espuma maravilhosa Que fazia borbulha Que, né? Que fazia, acontecia Um espetáculo no seu vaso Cês viram ali? Um mijo Foi a mesma coisa de jogar sal no vaso Ai meu Deus do céu Cadê o pacotinho? Aí fala Amar Olha, não gostei, fubá Se vocês viram um pacotinho desse jeito lá no site Não compre Mas não valeu uma paçoca na chuva O que será que é isso? Será que é bicarbonato que eles venderem? Estão vendendo assim Mais chique pra gente comprar Olha que vai ver, acontece aquilo Antes eu tivesse jogado dois tabletes de sonrisal Lá pra fazer a espuma Não adianta, fubá Se eu não jogar um sabão Não esfregar, querida Não vai limpar nada, não Esse aqui não presta Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês viram, né, que tem coisa que funciona Mas tem coisa, querida Que não vale uma pipoca no vento Não adianta, né Mas continua assistindo eu, fubá Fico tão feliz de você assistir Se vocês puderem, traga mais gente pro canal Faça esse vídeo pra sua vizinha Pro seu cunhado Pro seus parentes Pra você nem ser parente Pode ser alguém que bateu palma na porta da sua casa Na hora que ele for vender uma bacia Você taca o celular primeiro Falando, ó, não Inscreva aqui primeiro Vou ver essa bacia Esse balde, essa vassoura Que você tem pra vender Uma coisa, uma coisa Outra coisa, outra coisa Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você esteja com a casa Uma pelúcia pra você limpar Mas vai fazer o que, né Fé no pai que a limpeza sai Tchau, fubá Até o próximo vídeo